Sagarana é o livro da vez, esse que é o primeiro livro escrito por João Guimarães Rosa, um clássico. O título dessa obra, Sagarana, vem da união entre Saga, que é do germânico e quer dizer canto heróico, lenda, e Rana, que vem do tupi e exprime a ideia de semelhança. Então, aí, uma narrativa que se aproxima de uma lenda, uma relação entre o real e o irreal, entre uma lenda e uma história verdadeira. Sagarana foi publicado em 1946 e faz parte da terceira metade do modernismo brasileiro, e que, junto aí com Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa vai inaugurar um período que tem muita relação com o caráter universal da literatura e também diversos experimentalismos. Esse livro, como a gente falou já no comecinho desse programa, é o primeiro do escritor mineiro, João Guimarães Rosa, e vai trazer aí nove contos. De certa maneira, todos os contos têm como tema a vida rural, a vida no interior, no sertão de Minas Gerais, que é onde esse autor passou grande parte da sua infância. O grande pote de ouro desse livro é o uso de figuras de linguagem e muita experimentação. Como é o primeiro livro do João Guimarães Rosa, ele está aí fazendo diversos experimentos, experiências, com a forma de narrar e contar histórias. Isto é, ele vai trazer aí uma mistura de regionalismos, da forma como esse sertanejo fala, misturado aí a neologismos e também a expressões um pouco mais antigas. O João Guimarães Rosa vai dizer que cada palavra tem canto e plumagem. E esse é o grande desafio dessa leitura, é não passar por cima dessas palavras, tentar entendê-las, interpretá-las, porque cada uma delas tem um motivo de ser e de estar na obra. Além dessas experimentações com as palavras, João Guimarães Rosa gosta muito de ditados e provérbios. E nesses nove contos, você vai encontrar bastante deles. A Hora e a Vez de Augusto Matraga e o Burrinho Pedrez são dois contos muito importantes desse livro. Apesar da linguagem e das fronteiras bem locais de cada um desses contos, existe aí uma narrativa universal. E é isso que faz desse livro um clássico muito importante da literatura brasileira e do escritor João Guimarães Rosa. Sagarana foi o livro da Vez. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!